Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha e este aqui é o meu Alemão de Lutauro. Estamos no estúdio da TV Cultura Litoral para comentar um tema que eu achei bastante interessante. No Diário do Page, se eu não estou enganado, saiu nessa terça-feira uma matéria sobre jogadores que não receberam chance com Fabião Bustos até aqui. Então eu chamei o Murilo para a gente apostar quais jogadores a gente verá com Bustos em campo e quais não. Você não sabe a lista de jogadores ainda, certo? Não sei, tem uma colinha aqui, mas eu não vou olhar não. Não vai olhar assim que a gente gosta. Para fazer surpresa. Exatamente. Então tem, assim, Sandri, será que a gente já viu o Sandri com Bustos? Eu acho que sim, mas tem outros jogadores que ainda não receberam chances que eu acho que não. A gente vai comentar daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só dar os parabéns, porque tem aquela listinha de sempre. Parabéns para a Giovana, que se chama Giovana porque o pai, o Marcel, gosta do Giovani. Claro, nosso G10, então um beijo para a Giovana. Parabéns para o Antônio Carlos, pai do Rafael Constantini. Parabéns para o Antônio. Parabéns para o João Guilherme, que comentou aqui no vídeo de ontem. Como é que eu peço aniversário? Fazendo exatamente isso. Comenta aqui no seu vídeo. Eu mando aquele parabéns. E, já fez propaganda na sua vida? Nunca. Não, vou fazer agora. O OneFootball aqui embaixo. Aponto aqui embaixo. Aqui embaixo. OneFootball. Incrível. OneFootball, link na descrição, as notícias do Santos. Você marca lá o Santos como seu time do coração e recebe as notificações. E sabe o que eu sempre falo? Recebe a notificação e aí vai assistir o resenha e eu e o Vinte Santos para análise, que é o que a gente faz. Deitou. É isso que a gente faz. Tá certo? Então, link na descrição do OneFootball que segue com o canal. Então, a gente vai começar com essas apostas. Quem o Murilo acha que verá em campo com o Bustos e quem ele acha que vai simplesmente sumir no banco, sumir na lista de relacionados. Vamos lá. Vou começar com o fácil, então, Murilo. O Sandri. A gente comentou no resenha de hoje. Verdade. Que devemos ver o Sandri. Mas qual é a sua aposta? Que veremos. Inclusive, a apuração dual, como a gente falou hoje no resenha, o Bustos o V como titular possível. Deixa eu desligar aqui. A gente vai fazer com o celular tocando ao fundo sem edição. Você sabe que é assim que funciona. E você, posso... Pode falar o que quiser. Já vem o Pão Santos que tá ligando aí pra alguém. Já, Pão Santos. Não sei quem mais tá ligando aí. Não é pra gente. Não é pra gente. É porque se fosse era do meu celular que estão bastante chamando. É, que só o único celular que tem aqui é esse e esse. O Sandri vai jogar e, inclusive, o Bustos pensa ele como titular pro restante da temporada. A gente falou hoje no resenha de manhã, o aspas do Bustos. Sim. Não exatamente falando que o Sandri é titular, mas o Bustos pensa em usar o Sandri como titular. O que eu acho maravilhoso. Rodrigo e Sandri no auge. É uma boa dupla de meio-capistas ali pra começar armando o jogo. Eu espero que ele tenha oportunidade. Vai ter oportunidade, mas espero que ele tenha uma boa sequência de jogos que jogue bem, né? Boa esse gancho da oportunidade. Camacho, então, vai receber oportunidades ali na volância? Hoje ele não tem recebido, né? Há muito tempo ele não entra. Não tá tendo minutos com o Bustos. Ninguém tá cogitando, né? Isso que é curioso. Ninguém lembra, ninguém comenta. Ó, o Camacho vai receber. Sim. E o Maranhão tá à frente. Falamos do Maranhão nesse vídeo. Culpa do Moro. Não tinha como, mas o Maranhão tá à frente. Eu acho que nem oportunidade o Camacho vai ter tão cedo. A menos que... Foi tu que falou de fila no gol, por exemplo? Foi eu, foi eu. Acho que o Sandri melhor, mas o Maranhão já tá em segundo ali. Hoje o Maranhão tá até na frente, mas o Camacho talvez seja o próximo da fila. Mas ainda tem gente à frente dele. Tem o Zanocelo? Tem o Zanocelo, lógico. Tem o Zanocelo. Tem gente à frente dele. Eu acho que demora ainda pra chegar essa oportunidade pra ele. Tem dois nomes aqui que eles estavam naquela lista de jogadores afastados. Um tá até no Sub-20, porque ainda tem idade, e o outro não tem. Mas eu trouxe só pra gente comentar e completar os volantes. Mas, por exemplo, ele nem trouxe o Jobson. Jobson não volta mais mesmo. Afastado, né? Mas Ivonei e Balheiro. Porque o Ivonei escolheu ficar no Santos, né? Treinando no Sub-20. Foi uma escolha dele. O staff sequer foi atrás de propostas. E o Balheiro, porque renovou outro dia. A gente tava aqui, passou meses discutindo a renovação, pra gente chegar e falar, vai jogar não. O meu bolso tá certo. Mas você acha que um dos dois volta a aparecer? Cara, eu acho difícil, porque o Santos, eles já não estavam tendo... Especialmente o Ivonei, né? Não tava tendo oportunidade sem os reforços. Ainda chegou mais gente. Tem o Bustos. Eu acho que ele tá cada vez mais atrás. E assim, ele quis ficar, mas ele teve proposta efetiva pra sair? Até onde ele quis? O empresário falou, ó, tem esse, esse e esse time. Tu quer o quê? Ah, quero ficar no Santos. Não sabemos se aconteceu, mas é algo pra gente refletir. O Balheiro, numa eventualidade, numa emergência, eu acho que ainda tem mais chance de jogar. Mesmo com essa fila longa que a gente acabou de citar, de Camacho. É porque ele já jogou na zaga, já jogou na lateral, né? De repente, ó, não tem ninguém. Tem um palpite aí, então. Vou até pular o Balheiro. Não sei o que o senhor queira completar. Não, acho que é isso. Eu vejo pouca oportunidade pros dois. A menos que seja uma questão emergencial. Especialmente o Balheiro. E se a emergência for na lateral direita, que um monte de gente acha que o Balheiro na lateral, funcionou um dia. Fez um gol outro dia. Auro. Segue sumido? Segue. Viajou na pra corretiva. Viajou. Mas ele não mostrou nas oportunidades que teve. E teve umas quatro, cinco. É pouco, a gente sabe, mas ele teve e foi muito mal. Não mostrou o mínimo. Tá indo, mas por necessidade, eu acho. De repente o Mattson não tá difícil a gente... E ainda vão cortar um, né? Viajo 24, pode 23. E é difícil confiar no Velasquez, né? Pra lateral. Tem essa agora, né? Então o Auro meio que faz sentido ele estar à disposição. Sim. Mas não ganha a titularidade do Mattson nesse momento. Acho que tá longe de ganhar. Pra ficar nas laterais, acha que o Felipe Jonathan volta a aparecer no Bustos? Espero que não. Porque um dos melhores jogadores do Santos é o que tá jogando no lugar dele. Exato. Lucas Pires. É um erro do Bustos. Se der oportunidades pro Felipe Jonathan, a menos, lógico. Se o Lucas Pires se machuca, o único que tem é o Felipe Jonathan. Bate na madeira. O único que tem é o Felipe Jonathan, pelo amor de Deus. Então, vamos deixar todo mundo saudável, que é o melhor. Na zaga, que a gente tá na defesa ainda, Luiz Felipe. O Luiz Felipe é curioso, porque assim, o Kaique lesionou. Sim. O Michael chegou como titular. O Barba nem tá jogando tanta bola assim. O Velasquez entra na lateral. O Luiz tinha sido lateral com o São Paulo. Ó. Mas o Luiz não aparece no time. Não. E acho difícil aparecer por causa da famosa intensidade, né? Ele não tem. E o Bustos é algo que o Velasquez tenha. Não que o Velasquez tenha. Mas o Luiz Felipe meio que se caracterizou por essa falta de intensidade nos últimos anos, né? Lentidão. Funcionou com três zagueiros, que ele fazia a sobra ali. Exatamente. Exatamente. Então, acho que não vai ter chance com o Bustos, cara. Eu acho que ele não vai ter chance com o Bustos. Mas ele compõe elenco. Mais uma vez, como eu falei anteriormente. Pra uma necessidade. Mas ser titular, estar nos planos do Bustos, acho difícil. Passando pra meia, a gente falou isso no resenha de hoje. Inclusive, assista. Como eu sempre digo, assista. Isso. Porque é importante. A gente não fala das mesmas coisas dos dois caras. Não mesmo. Se eu falar, isso não seria o sentido. Não teria sentido. O Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira, a gente botou uma interação no ar. Eu vou lembrar o nome de quem. Desculpa se você está assistindo. Mas como ele sumiu. A gente recebe bastante comentário, né? Ah, mas sumiu, ganhou chances. É o que eu falei no resenha. Ele foi contratado pro Sub-23. E acabou. E acabou. E aí ele está no profissional porque ele não tem pra onde ir. Porque ele não tem idade de Sub-20. Como o Ivonei. Eu acho que a gente não vê o Bruno Oliveira em campo. Eu acho que acabou a carreira dele no Santos. Que é uma coisa forte de dizer. Mas o Santos não tem meia. E ele que é meia não é nem relacionado. Se o Bustos não, sei lá. É a dica, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Eu acho que ele perdeu muito espaço também. É jovem. Mas nem tanto também. Assim, né? Ele não tem idade de Sub-20. Jovem menino da vida, tá com a Sub-20. É, não tem idade pro 20. O Sub-23 acabou. Eu acho que ele vai ter muita chance. A menos que ele comece a destruir nos treinamentos. E ainda tem a concorrência possível do que a gente está ouvindo há meses. Vai falar. Do rapaz boliviano. Então, não sei. Terceiros. Terceiros. Miguel Terceiros. Mas faz aniversário esses dias aí. Alguma coisa ali. É, é. Em abril, né? Então já estamos na metade final de abril. Um dia a gente vai fazer aniversário. 19 de abril. Eu acho que, por enquanto, não vai ter chance, não. Também acho. Nem relacionado. O penúltimo é o Marcos Guilherme, cujo contrato está acabando. Mas tem contrato. E assim, tem contrato, pode entrar em campo. O Bosa tinha um contrato pra acabar e era titular do time. Mas eu acho que o Marcos Guilherme não agradou o Bosa. E por mim, tudo bem. Esse eu acho que não volta mesmo. Mais que o Bruno Oliveira. Não joga. Então tô feliz. Porque vai acabar agora o contrato e ele não tem sido utilizado. Ele entrou desastrosamente contra o banco. É verdade. Mas não vai. Acho que não vai ter chance. Acho que não vai ter chance. E o último da lista é alguém que nem relacionado no vencido e que contrataram um jogador pra posição dele no pedido de técnico mesmo. Não foi Dracena, não foi nada. Que é o Juan. E a situação do Juan é curiosa, né? Porque eu sou aquele chato que fala, base é diferente do profissional. Mas eu falava isso pro Lucas, Pires, ele encaixou. E ele destruiu. O Barbosa tem dias bons, tem dias ruins. A gente tava falando até com o pessoal do Santos, como ele cansou mesmo de jogar muito pouco, mas vai acostumar. E o Juan não consegue, né? Estão ligando de novo. Deve ser urgente. É outro número também. É outro número. O Juan não ganha chance com o Bustos, né? E ele fala, eu quero um outro centro avante. Cento avante. Tô falando bem. Cento avante. Cento avante. É. Eu não sei como é o futuro do Juan do Santos, não. Com o Bustos. Então, tem muita concorrência, né? Sim. Agora. Mas uma concorrência do técnico pediu pra ter. É, exatamente. Ele quis o cara não ganhou. E talvez, né? Sem ter visto o Juan muitas vezes, né? Ele já chega pedindo os reforços. Sim, sim. O Santos demorou um pouquinho porque não era o plano A alguns dos jogadores. O Fulho, por exemplo. Mas ele já chega pedindo esse tipo de jogador. Ele disse que tinha estudado elenque, conhecia todo mundo. Sim, sim. Alguma coisa do Juan, ele sabia. Sabia da existência, pelo menos. Exatamente. Ele deve ter analisado a copinha em algum momento. É, ele viu a final. É. Aí, complica pra nós. Ele não viu nem o Lucas Barbosa, se viu só a final. É, bom pro Lu, por isso que tá jogando. Por isso que ele tá jogando. Mas, cara, o Juan acho que tá ficando pra trás. Até seria normal, né? Ele, em termos de experiência, tá atrás mesmo de todos. Do Angulo, do Marcos Leonardo. Claro, claro. Então, seria natural. Eu acho que é importante que ele se mantenha no profissional treinando. Porque se ele tem algum potencial... Absolutamente. Ele não pode voltar também. É, também. Se ele tem algum potencial, o Bustos vai ver. E eu acho que tem esse potencial. Gostei dele na copinha. Então, que ele se mantenha nos treinamentos pra poder mostrar pro Bustos que ele pode ser uma das opções. Eu vou te falar, eu não acho muito difícil, eu acho inclusive fácil que ele jogue mais que o Angulo. O Angulo até agora não... Meu Deus do céu, gente. O que você tá acontecendo? Alô. Mentira, não vou atender aqui, o celular não é meu, né? Jamais. Vamos encerrar. É a última hora, do Angulo. Não, só rapidinho, do Angulo. Torço pra que ele destrua no Santos, mete um monte de gol. Fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória. Mas, até agora, não vi nada demais. Nem mesmo no jogo que ele foi o melhor do jogo. É, foi, né? Não vi nada demais no Angulo. O Júlio jogou melhor. Jogou. O Rodrigo jogou melhor. Das contratações, o Maicon jogou muito melhor. Ele esteja na frente do Maranhão, né? Por que será, não é mesmo? Muito obrigado, meu irmão. Tá ótima participação. Estamos juntos. Sempre um prazer estar no Eu Vim de Santos. Se você não tá inscrito, se inscreve. Youtube.com.br Eu Vim de Santos. Eu gosto que você faz a propaganda que eu nunca faço. Faz? Porque eu também vou fazer, eu vou fazer. Não, o propaganda tem que fazer do Eu Vim de Santos e do que mais. A gente faz o programa novo. O melhor aplicativo do mundo. Corretíssimo. Você pode fazer a propaganda no programa que a gente faz junto. Do Resenha Santista. Você tá vendo agora de tarde? É, tarde, a noite. Tá vendo aí, é um momento. Amanhã às 10, Resenha Santista. E se não for amanhã, depois não entra. É um sábado e domingo. Segunda a sexta. É isso, pô. Adeus, jovens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.